Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Nunca mais eu trouxe uma notícia aqui pra vocês no canal, mas hoje eu vou trazer duas notícias Uma envolvendo o Tayroni e a outra notícia envolvendo o Thierry Os dois estão voando alto, hein? Então aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Antes mesmo de ir ao vídeo, eu gostaria de passar um recadinho aqui pra vocês que acompanham o canal Emerson Isley Recentemente eu trouxe um vídeo aqui de uma menina que teve o vídeo viralizado nas redes sociais E até Thierry compartilhou o vídeo dela, o nome dela é Angela Nayara E recentemente também ela foi lá e lançou o seu CD e por sinal o CD está muito top Se você não ouviu, eu vou deixar um trechinho aqui pra você ouvir Pois é, é esse CD aí Se você não baixou ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá e poder baixar E aqui mesmo no YouTube você pode pesquisar aí Angela Nayara e baixar o CD dela Porque o CD dela está muito top Angela, muito sucesso pra você, você merece muito e é uma pessoa muito humilde E hoje nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre o Arrocha Sem sombra de dúvida, o Arrocha é um dos maiores e um dos melhores gêneros da atualidade Com certeza o Arrocha fica ali entre os 5 melhores gêneros do nosso país Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre dois cantores Que é Thierry e Thierry Como vocês sabem, as lives aí estão dominando essa quarentena E no último fim de semana, diversos cantores de Arrocha fizeram live Mas dois se destacaram, como eu falei anteriormente pra vocês Que foi Thierry e Thierry Ambos ficaram com o vídeo em alta aqui no YouTube Thierry fez aí com a participação da blogueira Sté Matos E Thierry fez a live com a participação de Jonas Esticado Mas com certeza isso não tira a credibilidade dos dois Porque os dois cantam demais e sempre vem vivendo aí em um ótimo momento Thierry, como vocês sabem, já é um dos maiores do nosso Arrocha É o representante aí em todo o país E Thierry vem voando alto de alguns meses pra cá Vem tão voando alto que esse assunto aí sobre Tairone Sobre o nosso Arrocha ser um dos melhores gêneros do país Eu vou deixar pra outro vídeo E hoje nós vamos falar mais sobre Thierry Pois é, Thierry com certeza vem voando alto Desde o Carnaval pra cá Ele aí é um dos melhores cantores de Arrocha do nosso país Pra vocês terem noção, Thierry está breve aí a lançar um super DVD ao vivo em Goiânia Mas antes de eu falar isso, primeiramente eu vou trazer outra notícia também super importante Thierry vai lançar uma parceria aí com a ex-BBB Gabi Martins Ela deixou isso lá em seus stories do Instagram E eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos lá Gente, então, eu não posso dar spoiler da música nova Mas assim, o Thierry é um artista muito, muito fã Ele compõe muito, tá? Sou viciado nas músicas dele e nós vamos compor muito mais Então vocês se preparem, tá? Que vai ser hit, bebê! Pois é, gente Com certeza aí, essa parceria parece que vai vir com tudo E como eu falei sobre o DVD de Thierry Thierry vai lançar um DVD em Goiânia Com a participação de nada mais, nada menos que Gustavo Lima, Vitor Chaves e Marília Mendonça Ou seja, esse menino tá pra brincadeira Tá não, esse menino tá voando alto E com certeza vai ganhar o país Porque talento ele tem de sobra As composições, as melhores composições do Brasil Está no caderno de Thierry Então, com certeza, esse DVD vai vir com tudo E eu, Emerson Isley, só desejo a Thierry muito sucesso O cara é muito humilde Eu tive a honra de Thierry assistir meus vídeos Nossa, cara, quando eu fiquei sabendo disso Eu fiquei muito alegre E assim, eu só desejo muito sucesso pra ele E eu vim mesmo aqui só pra passar essas informações pra vocês E breve, breve tá vindo altos conteúdos aqui pro canal Hoje eu trouxe a história de Zézio Portiguá E várias pessoas estão gostando Tá batendo um número bom de visualizações Se você não viu, vou deixar o link na descrição também Que é pra você ir lá e passar Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou e quiser nos ajudar É só se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações E deixar o seu like Ah, se você tem alguma sugestão pra vídeo É só me mandar lá no meu direct no Instagram E lá também você fica sabendo Antes mesmo de ouvir ser postado aqui no YouTube Muito obrigado e espero você no próximo